Após ser cogitada pelo Estado a possibilidade de encerrar o convênio existente entre a Secretaria Estadual de Educação e o Colégio Presbiteriano Samuel Graham, os pais dos alunos atendidos pelo convênio se indignaram com a decisão. E após muita polêmica, o governo do Estado voltou atrás da decisão. E esse convênio deverá ser mantido em 2016. Então, há uma discussão em todo o Estado em romper alguns convênios. Aqueles convênios em que o Estado entende que não há mais necessidade. O Estado precisa investir em escolas totalmente públicas, em escolas regulares, em construções de escolas que não cobram mensalidades, que não tem nenhuma taxa de contribuição, escolas totalmente públicas. E então o ISG entraria nessa discussão. O Estado entendeu, então, de acordo com o estudo de rede, que dava para reduzir seis turmas agora em 2016. Com essa decisão da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Educação, de transferir os alunos de sexto ao nono ano para o Estado, para o ano de 2016, o Estado, então, agora retomou a discussão do convênio e retomou as seis turmas. Ele volta com as 22 turmas no ano de 2016. É claro que, em 2017, essa conversa pode voltar de se desfazer esse convênio. Mas, em 2016, o convênio do IPISG e o Estado está funcionando na sua totalidade. Isso já foi firmado na sexta-feira, entre a Secretaria de Estado da Educação e o Conselho Deliberativo do ISG. Com a transferência dos alunos do sexto ao nono ano da rede municipal para a rede estadual, as expectativas agora são de adequações, já que 40 novas turmas foram criadas e cerca de 3 mil novos alunos deverão ser atendidos pelo Estado a partir do ano que vem. Com isso, o período de matrículas para esses alunos que passarão por essa transferência começou nessa segunda-feira. Ele já vinha atendendo muitas turmas, né? O sexto ao nono ano, na sua maioria, já funcionava com a rede estadual de ensino. Nós ainda tínhamos, mais ou menos, 60 turmas de alunos com a rede municipal. E o prefeito, então, nesse final de ano, decidiu transferir esses alunos para a rede estadual. Dado o final de ano, dado a ausência de planejar toda essa transferência, não foi possível assumir todas essas turmas. Numa conversa com o próprio prefeito e a Secretaria Municipal de Educação, ficou, então, acordado que, em 2016, nós assumiríamos 44 turmas, sendo dessas 40 turmas ou 40 salas de aula na zona urbana e mais 4 salas de aula que vêm da zona rural. Então, nós estamos atendendo um número de aproximadamente 1.400 alunos de sexto ao nono ano que vem da rede municipal. É importante lembrar a comunidade ou tranquilizar toda a comunidade com relação a isso. Todos esses alunos vão ser atendidos, né, de acordo com o seu direito. É claro que nós vamos ter alguns desconfortos, alguns dessabores. Muitos alunos vão estudar mais longe da sua casa ou um tanto distante da sua casa, em escolas que talvez não fossem da sua preferência, mas todos eles vão ter as suas vagas garantidas. Para amenizar toda essa situação que vem vivendo a rede municipal nesse momento, nós trabalhamos junto às escolas municipais e à Secretaria Municipal para que todos os alunos de escolas que estão transferindo sexto ao nono ano as matrículas na própria escola onde o aluno estuda. Por exemplo, os alunos que estudam na escola Isabel Franco, na escola Kaique, na escola Davi Ferreira, eles vão efetivar as suas matrículas na própria escola e nós do Estado vamos recolher esses formulários de matrícula e vamos inserir no nosso sistema de matrícula a partir de sexta-feira, dia 4. Então nós queremos que a partir de hoje, dia 30, todos os alunos que estão sendo transferidos da rede municipal para a rede estadual sejam matriculados. Essas três escolas vão fazer suas matrículas na própria escola. Os alunos que vão sair do Flávio Vilela e vão estudar todos no José Manuel Vilela, esses de igual forma, estão sendo matriculados no Flávio Vilela com matrículas para o José Manuel Vilela, também tranquilamente, com vagas garantidas sem nenhum problema. Os alunos que estão no... que são alunos do Antônio Tosta, esses alunos tiveram a condição de escolher numa enquete para onde eles vão estudar. Alguns já foram selecionados no sorteio do Dante Moscone, lá em parceria com o IEF. Outros vão participar no dia 2 do sorteio do Colégio Militar. Outros tiveram a condição de reservar as suas vagas em outras escolas do Estado que não são o Davi Ferreira. E aqueles que querem estudar no Davi Ferreira também terão as suas vagas garantidas. Então, isso significa que nenhum destes alunos ficarão sem vagas ou terão problema para encontrar as suas matrículas ou a sua vaga. Ressaltando que para quem ainda não faz parte da rede estadual de ensino e deseja se matricular para o ano letivo de 2016, o período de inscrições começa no próximo dia 7. As novas matrículas, para quem não estuda na rede estadual de ensino, para quem não vem da rede municipal, conforme nós já informamos, as matrículas começam, então, no dia 7 de dezembro e vai até o dia 22. Todas no balcão da escola. E a sua expectativa de trabalho, então, para o ano que vem é a melhor possível, né? A melhor possível. Nós teremos, é claro, estamos vivendo um tempo conturbado, mas isso é de fim de ano, um tempo que vem com as mudanças, mudanças traz transtornos, isso não é novidade para ninguém, mas eu acredito na mudança, eu acredito no melhor, eu sou sempre otimista e nós estamos trabalhando com a melhor intenção possível, né? E trabalhando junto, num processo de muita parceria, junto com o prefeito, junto com a Secretaria Municipal, lembrando que não interessa a rede, se é rede municipal, se é rede estadual, se é rede privada, ele é um aluno de Jatai, ele é um aluno jataiense, ele é nosso colega e vai continuar conosco. Então, não dá para fazer drama, não dá para escolher se fica esse ou aquele, nós precisamos acolher a todos e nós temos que fazer isso junto, acreditando que vai dar certo. Conforme nós conversarmos em off, nós precisamos receber 40 salas de aula. As 40 salas de aula foram reservadas, nós reservamos 20 salas de aula no Davi Ferreira, para receber três escolas, reservamos 10 salas de aula no José Manuel Vilela, 6 salas de aula que retomamos no ISG e 4 no Dante Moscone, em parceria com o IF. Então, são as 40 salas que vieram da rede municipal. Nós temos um problema muito sério para o futuro, que nós queremos antecipar, viver esse problema agora, que é com os alunos que vão morar no Cidade Jardim. Cidade Jardim é um bairro muito populoso, um bairro novo, que não recebeu, não teve a construção da escola estadual e nem da escola municipal. As escolas ali foram improvisadas, apesar que já tudo planejada para atender a comunidade que vai para lá. Então, nós precisamos que todos os alunos que forem morar no Cidade Jardim e que precisem estudar na escola mais próxima do Cidade Jardim, que nesse caso é o Washington Barros, França, que procurem, a partir de hoje, a escola Washington. Hoje, essa escola não possui vagas. Nós estamos já planejando, nós solicitamos da Secretaria de Estado da Educação a licitação de 4 salas de aulas no modelo container, salas de aula, para atender, no ano de 2016, os alunos que precisem de vagas no Colégio Washington. É bom lembrar a comunidade, toda a comunidade, com muita verdade, com muita transparência. Mesmo a escola Washington Barros, França, está muito longe do Cidade Jardim 2. Nós medimos hoje. Ela fica a mais de 2 quilômetros. Então, isso significa que se a família não tiver um transporte que leve esse aluno a uma outra escola que não for o Washington, ele terá muita dificuldade para chegar. Então, aconselha-se que esse aluno, que não tiver essa condição de chegar às outras escolas, efetivem a sua matrícula no Colégio Washington. E nós precisamos ter esse número antecipado para verificar se, inclusive, não precisamos de mais sala no modelo container para começar as aulas no dia 18 de janeiro.